Mancini autorizado, Mancini, Mancini! Gol do América! Mancini, o camisa 10, com um minuto de jogo, em cobrança de pênalti, pra festa do torcedor do América, que comparece em bom número ao estádio Independência, perna direita na bola, no cantinho, Mancini, com muita tranquilidade, categoria, precisão, lá no canto, Mancini, América 1, Atlético Goianiense 0!